Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como cortar garrafas de vidro usando uma resistência elétrica. Essa resistência elétrica que eu vou fazer aqui é utilizando esse material, é aquele fio retirado de cerca elétrica. O nome desse material é Constantin, então são fios desse material que nós vamos utilizar. Bom, é comum o pessoal se descartar a cerca elétrica, uma vez que ela já está toda destroçada, eles jogam isso fora. Eu estava caminhando na rua, achei, trouxe e resolvi fazer porque eu vi o pessoal cortando garrafa com um método que eu achei muito dispendioso e demorado. Então é possível cortar com esse método, a gente vai usar um pedaço, cerca de um metro de fio, é possível cortar garrafas cilíndricas e até garrafas com um formato prismático retangular. Bom, para isso você vai precisar de uma bateria de 12 volts e fazer um teste que é o seguinte, você vai ligar, lógico, com a presença de um alicate que você não vai poder segurar isso com a mão, você vai ligar uma das pontas do fio na bateria e a outra ponta você vai colocar no outro fio e chegando e vai aproximar até que o fio fique vermelho. Quando ele começar a começar a ficar avermelhado, alaranjado, essa é a posição que você vai manter ele conectado para poder cortar a garrafa. Então deixa eu mostrar o teste como é feito. Bom pessoal, o corte na garrafa vai ser feito desse jeito. Eu passo o fio em torno da garrafa, vou precisar de algo pesado ou de um um apoio para segurar uma das extremidades do fio, essa extremidade já está conectada na bateria, essa extremidade já está conectada na bateria, dou a volta na garrafa e vou conectar a outra extremidade na outra ponta do fio. Quer dizer, em algum ponto do fio. Agora, em que ponto do fio vou conectar? Bom, isso vai ser feito assim, você precisa conseguir um brilho avermelhado ou alaranjado do fio. Então, você vai fazer o seguinte, você vai encostar no fio em um ponto mais afastado e ir aproximando até perceber que ele ficou alaranjado ou avermelhado. Já percebi que saiu fumaça aqui. Olha, aqui ele ficou alaranjado. Então, essa aqui é a melhor posição. Mais que isso, ele vai ficar bem aceso e é perigoso se romper antes que você consiga cortar a garrafa. Então, aproximadamente nessa posição, eu vou conectar o fio. Então, dou a volta na garrafa. Eu preciso desse apoio aqui porque esse material, quando for aquecido, ele vai se dilatar. Então, para que não haja folga, né? Para que não tenha uma folga em torno do fio ali e ele saia da posição, eu prendo no suporte aqui e puxo aqui à medida que eu vou ligando na bateria. Pessoal, eu vi que eu fiquei com uma dificuldade aqui de manter esse cabo conectado, né? Para eu que estou fazendo aqui sozinho, manter esse cabo em torno da garrafa e ao mesmo tempo ligar. Então, esse outro fio aqui que vem da bateria, que é onde eu vou conectar aqui, ó, seria bom, né? Você colocar um interruptor, partir o fio aqui e colocar um interruptor que você possa acionar com os pés, né? Ou pedir para uma pessoa acionar enquanto você mantém o cabo tracionado em torno da garrafa. Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar colocar ele aqui em volta, vou estar segurando essa parte com o alicate. E a minha esposa que está gravando, ela vai pegar essa ponta e vai encaixar aqui. Vamos ver se funciona. E vou ensinar também a vocês como conseguir marcar um corte, né? Para que o corte não fique torto. Uma técnica boa é pegar uma folha dessa de papel chamex, já que ela tem os quatro lados, dois a dois paralelos, né? E fazer isso daqui, ó. Coloca aqui, você risca com a caneta, marcou a posição onde você vai colocar o fio. Então, tá aqui a marcação. Vou passar aqui o fio, então, em torno do risco que eu fiz com a caneta. Seguro o fio aqui. E vou tracionar e levantar, porque o fio vai tentar aumentar de comprimento. Então, a minha esposa vai ligar aqui. Bom, a garrafa já deveria ter quebrado. Se não quebrou ainda, está pelo menos suficientemente quente para que eu tente provocar um choque térmico. Jogo um pouco d'água e tá aí. Então, tenha uma garrafa com água. Se você puder usar água gelada, melhor ainda. Então, se o fio não chegar a aquecer o suficiente para cortar a garrafa, esse choque térmico provocado pela água acelera o processo aí. Bom, o desafio maior, né? Ah, isso aí é que os outros processos também fazem, né? Com resistência de chuveiro. Agora, e para cortar esse negócio prismático aqui, né? Bom, nesse caso, você vai precisar desse fio aqui bem retinho, porque ele tem que estar... Esse que eu usei aqui, por exemplo, já não serve. Ele vai tentar formar uma barriguinha aqui e não vai entrar em contato com essa superfície plana, né? Então, eu tenho um pedaço de fio mais reto ali, vou buscar e vou conectá-lo aqui. Bom, pessoal, eu vou tentar ajustar esse fio bem rente à garrafa quando o fio estiver aquecido. Quando ele estiver aquecido, ele vai ficar um pouco mais maleável, aí eu posso tracionar o fio aqui para garantir que ele vai estar em contato com todo o vidro. Bom, vamos lá. Então, essa parte que está vermelha é porque ele não entrou em contato com o vidro. Mas eu estou ouvindo aqui que o vidro já está se partindo. Então, pode desligar. Acho que a gente já conseguiu. O que falta aqui é só ajudar a natureza. Prontinho. Ha-ha, hein? Então, tá aí, pessoal. Espero que essa informação seja útil para vocês que gostam de trabalhar com artesanato, né? Ou qualquer que seja a sua necessidade de cortar um vidro desse. Tchau, 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 tchau O que é isso?